Um desacordo ocorreu entre dois membros da equipe do seu projeto em relação às prioridades. Então, nós temos problemas de prioridades e problemas de restrições de recursos. São dois tipos de motivos aqui para o desacordo acontecer. Para evitar que isso prejudique o projeto, o que o gerente de projeto deve fazer primeiro? Letra A. Escalar o conflito para a gerência em busca de apoio. Olha que legal, gente. Vocês que estão aqui hoje, isso aqui não é pouca coisa não, tá? Porque tem um monte de questão dentro do exame que tem opções como essa aqui. Vocês nunca mais, só pelo fato de estarem comigo aqui, vão errar a questão de levar algo para frente, para cima, escalar, sendo que você não fez nada. Não existe motivo para isso. Então, para que você está lá? Já dei dois exemplos aqui, tá? E na prática vocês vão sedimentando isso. Significa, ah, então sempre que tiver, André, ali uma opção que é para escalar o conflito ou a questão ou para falar com o patrocinador, ela está errada. Não, não é isso que eu estou dizendo. Significa que sempre que você tem um problema, que você tem um pepino, a primeira coisa que você vai fazer não é correr para pedir bênção para alguém que tem mais poder que você. É isso que eu quero dizer. E isso, essa informação já tem muito peso. Letra B. Realizar uma reunião para brainstorming de maneiras de priorizar recursos. Aqui está perguntando o que eu tenho que fazer primeiro. Olha, eu tenho um problema de prioridade e de restrição de recursos. Prioridades aqui, não necessariamente são prioridade só em relação a recursos, né? Prioridade aqui, prioridade pode ser em relação a prioridade do que fazer, né? E não em relação a quem usar. Então, aqui tem um probleminha com essa opção, porque ela fala só na parte, eu até poderia dizer que essa parte não, de priorizar recursos. Mas, será que fazer uma reunião para brainstorming direto é a melhor coisa a se fazer? Não sei. Vamos colocar aqui. Letra C. Reunir-se com cada membro da equipe para entender melhor a situação. Essa aqui é uma boa opção também. Letra D. Tomar a decisão pelos membros da equipe sobre o caminho a seguir. Tomar a decisão. Essa aqui claramente não é, né? Você não vai simplesmente... Você tem um conflito, as pessoas estão brigando por algo, você vai falar assim, não, eu sou o fodão e eu que vou dizer o que vocês devem fazer. Isso quase nunca deve ser feito, exceto em casos muito específicos, tá? Que não tiver jeito realmente das pessoas conversarem, etc. Mas, normalmente, você tem que ajudar essas pessoas a se entenderem. Aqui eu vou fazer uma meia-culpa, gente. Teve um probleminha, porque eu, quando eu bolei essa questão, ela acabou ficando um pouco ambígua. E eu sou muito honesto com você e muito sincero com vocês aqui. Do jeito que ela está, ela está um pouco difícil de decidir entre letra B e C. Eu fiz essa questão para que a letra C fosse a mais correta. Por quê? Eu queria colocar um bugzinho nessa aqui, ó. O bugzinho era o seguinte, a gente ter dois tipos de problemas, né? Um problema de prioridade... Aqui eu deveria ter deixado mais claro, né? Que seria prioridades, por exemplo, em relação ao que vai ser feito, né? Prioridade do que deve ser feito primeiro, por exemplo, num projeto. Quando a gente tem um projeto ágil, por exemplo, essa definição de prioridades é muito importante, né? Do ponto de vista de escopo, né? E restão de recursos é outro problema. E aí, na letra B, eu queria colocar que a gente só estava lidando com um dos problemas, só os problemas dos recursos. Então, ela seria uma opção incompleta. Como eu coloquei prioridades e restrições de recursos, e aqui eu coloquei priorizar recursos, ficou meio ambíguo. E assim, eu ainda acho que, na forma como está, a letra C ainda é a melhor. Por quê? Porque seria legal a gente, antes até de partir para uma reunião de brainstorming, a gente ter uma melhor, né? Não significa que eu vou conversar com cada membro e já vou decidir. Não, eu vou conversar com ele para ouvir o lado de cada um, e depois a gente poderia ir para essa reunião de brainstorming. Seria um segundo momento. Mas eu confesso que aí já fica um pouco ambíguo, né? Eu deveria ter colocado um pouco mais claro de que aqui são dois problemas, e aqui na letra B eu estaria fazendo brainstorming só para um problema, e isso tornaria a opção incompleta, tá? Então, eu ainda acho que a letra C é um pouco melhor, mas eu não colocaria essa questão dentro do exame PMP. Eu faria essa mudancinha que eu acabei de colocar aqui para vocês, tá? Agora um recadinho rápido. No dia 3 de setembro, começa a turma 39 do Fórmula da Certificação PMP, que é o meu programa de preparação para certificações PMP e CAPM. Agora, você deve fazer a sua inscrição desde já. E por que eu estou dizendo isso? Porque o quanto antes você fizer a sua inscrição, mais barato você paga. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo um link para um outro vídeo em que eu explico como funciona esse meu programa. Assistindo a primeira parte do vídeo, você vai entender exatamente como tudo funciona. Abaixo do vídeo tem um formulário. É o formulário de pré-inscrição. Você preenche esse formulário, a gente vai entrar em contato com você pelo WhatsApp para te dar a sua oportunidade de fazer essa inscrição com esse descontão. E ainda, além do desconto, você já pode começar os seus estudos de imediato. Então, a turma começa no dia 3 de setembro, mas eu já vou te orientar sobre como você pode iniciar os seus estudos com o meu material, com a minha metodologia, desde já e, claro, depois participar integralmente da turma 39 também. Não perde essa chance, hein?